E aí, Fael Detona? Já ia esquecendo a vinheta, hein? Vagabundo! É o GL, é o Limp, e placar no mais um E se eu falar o tato de robô que eu comprei esse ano Vão falar que eu tô mentindo, vão falar que eu tô roubando A tchuinha, a tenera, a vestrão preta e amarela De tato cortadinho, os pneus ficou careca Quintão de vintó com os robôs, no meio da favela Sacar dos retrovisor, liga o biscalé É o menor que já vai, oh, tira de giro e já era Picar no tambor, é porca vida é Só vá com o narreto, só vá com o narreto Nas favelas Nas favelas não tem sinal, e os menó tocam os tramô Os motoloc é o dom, que toca no barro, no asfalto e no rumo Os drac tá radical, é o quintal dos perigosos Respeita meu bom, desconhecido pisafô É o GL, é o DINI, e pra cá, oh, tira de giro e não E se eu falar o tato de robô que eu comprei esse ano Vão falar que eu tô mentindo, vão falar que eu tô roubando A tchuinha, a teneira, avestrão preto e amarela De gato, cor tá de giro, os pneu ficou careca Quintão de vintó com os robôs, no meio da favela Sacar dos retrovisor, liga o biscalé É o menor que já vai, oh, tira de giro e já era Picar no tambor, é porca vida é Só vá com o narreto, só vá com o narreto Nas favelas Nas favelas não tem sinal, e os menor toca os tramboyos Os motoloc é o dom, que toca no barro, no asfalto e no rumo Os drac tá radical, é o quintal dos perigosos Respeita meu bom, desconhecido pisafô Nas favelas não tem sinal, e os menor toca os tramboyos Os motoloc é o dom, toca no barro, no asfalto e no rumo Os drac tá radical, é o quintal dos perigosos Respeita meu bom, desconhecido pisafô LGL, LGL, e o placar no barro, no asfalto e no rumo Os motoloc é o dom, os motoloc é o som E aí favel detona, já ia esquecendo a vinheta hein Vagabundo